Torre de transmissão! Temos que levá-la até o esqueleto! Espere! O que foi? Eu estou ouvindo alguém se aproximar! Veja! Eu rimei aquele maldito gato guerreiro! Você está louco, Minvera! É o príncipe Ada de Eterna e aquele mascote estúpido dele! Ora, calha essa boca! Nem você acredita nisso! Eu não acredito que dou o vírus a você, seu animal peludo! Você quer tirar a prova? Parado aí, He-Man! He-Man? Mas do que você está falando? Esse papo não cola mais! Eu acho que passar tanto tempo na montanha da serpente fez você enlouquecer! Foi o que eu disse a ele! Então me explica! Por que está com a espalha do He-Man? E por que esse bichano tem as mesmas cores do gato guerreiro? Essa não! Eu te falei que isso não ia durar muito tempo! Veja, esqueleto! Nós capturamos He-Man e o maldito gato guerreiro! He-Man? Você acha que eu sou cego ou minha fera? Mas eu admito que é uma boa ideia trazer o príncipe de Eterna para chantagear o boboca do Handor! Oh, não!